Ei, o cambril, o cambril, vai dar o cambril Caralho Foi ela, foi eu não, foi ela Eu só levantei, só levantei Você acerta ou não acerta? Meu Deus, acerta mulher, acerta Aceita, 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 aceita Aceita, aceita, aceita Esse destino mexe comigo várias vezes Ô Camilinha, acho que chegou a nossa vez Calma que eu te espero lá fora Junto com a sua resposta E prometo, faz de bem melhor Que o seu Deus não fez